Olá, boa noite. Hoje é dia 10 de maio de 2023, quarta-feira. O TV O Jornal Segunda Edição está começando e você acompanha um giro rápido e direto com as principais notícias da nossa região. Parise recebe 350 mil reais em emendas parlamentares e destina verba para melhorias no sistema de saúde pública. Dia das mães chegando e se você ainda não comprou presente, aproveite. O comércio de Votuporanga ficará aberto em horários especiais na sexta e no sábado. E os lojistas apostam em opções e preços variados para atrair os consumidores. Solidariedade. Entidades assistenciais de Votuporanga recebem doações de alimentos arrecadados durante o Votu Otaku Fest no fim de semana. Isso e muito mais você confere a partir de agora. Fique bem informado. O TV O Jornal Segunda Edição já está no ar. A gente começa com notícia do município de Parise que recebeu mais de 350 mil reais em emendas parlamentares. O recurso chegou à cidade por meio da senadora de São Paulo, Mara Gabrilli e também o deputado federal Roberto Alves. O anúncio foi feito pelo prefeito Oclair Bento que explicou que a verba será inteiramente destinada para melhorias na saúde pública. Já garantiu o presente para sua mãe? Se ainda não, corre que dá tempo. O comércio de Votuporanga vai funcionar em horário especial. Na sexta-feira até as 10 horas da noite e no sábado até as 6 horas da tarde. Já pensou no que dar de presente para sua mãe? Olha, calçados, bolsas e acessórios estão entre as opções preferidas pelas mamães. Joias e perfumes também são clássicos. Quem não gosta, né? E as lojas apostam em novidades que atraem todos os bolsos e gostos. Aproveitando a nova estação e a proximidade do inverno, o setor calçadista investiu em novas tendências para as mulheres. Os mocassins e as botas são os destaques das vitrines para esse dia das mães. As cores da moda são o roxo, vermelho e o preto. A loja Jorge Bischof de Votuporanga recebeu novidades para deixar qualquer mamãe feliz da vida. Além de sugestões de presentes, a vitrine foi toda decorada com corações. Lembrando que amor de mãe não tem tamanho. Temos carteiras, temos os cintos e os saltos também. Desde os saltos blocos menorzinho até os saltos com as mandalas, que são os maiores, para aquelas mães que não dispensam os saltos. Temos as bolsas também, botas, botas aqui na loja nós temos todas as opções, desde os saltos finos aos saltos blocos, os rasteiros e as texanas também. Calçado, costumo dizer que ele agrega 100% o look, né? Um look para ele poder estar 100%, ficar perfeito, se não for com calçado a altura ou até mais, que nem eu costumo dizer, eu gosto da roupa mais básica, porém o sapato ele tem que representar um certo impacto a mais do que a roupa, eu acredito ainda. Na Onyx Joalheria, a gerente da loja, Rosângela Cassiano, também dá dicas para os filhos não errarem na hora da escolha dos presentes. São itens clássicos que todas as mães adorariam de ganhar. Pingentes, né, que representam os filhos. Relógios, relógios dourados, formatos arredondados. Perfumes de várias marcas, várias fragrâncias, perfumes florais, tem perfumes bem bacanas. E para quem está sem tempo ou costuma deixar para a última hora para comprar o presente da mamãe, o comércio de Votoporanga vai funcionar em horário especial nesta sexta-feira e também no sábado. O comércio vai abrir na sexta-feira até as 10 da noite, sexta-feira que antecede o dia das mães, no dia 12 se eu não estiver enganado, e no sábado até as 18 horas. E a opção comercial, campanha após campanha, faz um esforço tremendo para trazer um prêmio atrativo, para trazer campanhas atrativas, né, tanto para o comerciante participar, poder envolver e também poder usar essa ferramenta para atrair mais o seu consumidor. Quem não gosta de ganhar presentes, né, então se você ainda não comprou o presente da sua mamãe, da sua sogra, da avó, corre que ainda dá tempo. Atenção produtores rurais, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Votoporanga orienta sobre o descarte correto de embalagens de defensivos agrícolas. São recomendações importantes para evitar contaminações, intoxicações e também problemas ambientais. O repórter Danilo Arroio Martins traz os detalhes para a gente. Além de ser uma atitude correta com o meio ambiente, o descarte de embalagens vazias de defensivos agrícolas é regulamentado por lei que disciplina que os produtos agroquímicos, após a sua utilização nas propriedades rurais, devem ser recolhidos em locais específicos, não podendo ser depositados em lixos e aterros sanitários. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no intuito de conscientizar os produtores, informa que o município possui um local específico para onde esse material deve ser encaminhado, administrado pelas próprias empresas que comercializam esses produtos. A unidade de recebimento, instalada no 6º Distrito Industrial, fica na rua Amancio Weidemann, 479, sendo mantida pela Associação do Comércio de Defensivos Agrícolas de Votoporanga, em região a Acodevo. Após a compra e emissão da receita agronômica, o produtor rural adquire o defensivo agrícola, faz a aplicação na lavoura e depois de lavar muito bem os recipientes vazios, deve entregá-los no posto de coleta. A Acodevo também mantém um convênio com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, que faz o gerenciamento e a destinação correta. Informações importantes para os produtores rurais e o posto de recebimento funciona de segunda, quarta e sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, sendo que os resíduos ficam estocados no barracão até serem recolhidos por uma empresa terceirizada, contratada pelo Impeve e que encaminha essas embalagens até a central de recebimentos localizada em São José do Rio Preto. A gente muda de assunto agora, a Prefeitura de Votuporanga realiza amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã, o lançamento da campanha Ação Entre Amigos 2023, que vai sortear um carro zero quilômetro. O lançamento será realizado no Parque da Cultura. Os detalhes você acompanha, claro, ao longo dos nossos jornais durante a semana. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco tem as informações da previsão do tempo, oportunidades na educação e nós vamos ver um exemplo de solidariedade. Entidades assistenciais de Votuporanga recebem doações de alimentos arrecadados durante o Votu Otaku Fest, realizado no fim de semana em parceria com a Unifev. O intervalo é rápido e eu espero você. O TV O Jornal, segunda edição, está de volta com a previsão do tempo para esta quinta-feira na nossa região. Segundo o portal Climatempo, o período da manhã e tarde vão ser marcados pela presença do sol, mas com muitas nuvens que deixam o tempo nublado. À noite, as nuvens ainda estarão presentes e pode-se esperar temperaturas mais amenas. Parece que o frio está começando a dar as caras por aqui, hein? Vamos às temperaturas para amanhã. Em Gastão Vidigal, a mínima é de 20 graus, a máxima 29. Floreal, mínima de 18, máxima 28. Meridiano, a mínima será de 19 e a máxima 28. Já aqui em Votuporanga, a mínima é de 19 graus e a máxima 29. Atenção estudantes, já estão disponíveis os resultados dos pedidos de isenção de taxa de inscrição do Enem 2023. O candidato deve acessar a página do participante com o login único da plataforma gov.br. Quem teve a solicitação negada pode recorrer até a próxima sexta-feira, dia 12. O Inep alerta que a aprovação na isenção da taxa de inscrição não garante a inscrição no exame. As inscrições para o Enem 2023, isentos e não isentos, começam a ser feitas do dia 5 até o dia 16 de junho na página do participante. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 5 e 12 de novembro. Agora uma dica para quem está em busca de mais conhecimento e melhorar a sua colocação no mercado de trabalho. O EAD Unifev é a melhor opção. Os cursos de graduação e pós-graduação à distância. O estudante de publicidade e propaganda, estagiário da Rádio e TV Unifev, Lucas Bafone, traz os detalhes para a gente. Os cursos na modalidade educação à distância trazem flexibilidade para que o aluno possa aprender no seu ritmo, que melhor se encaixa à sua rotina. As aulas são virtuais em uma plataforma intuitiva com diferentes formatos de conteúdo. Independente de onde você estiver, a sua experiência e seu diploma terão a chancela da Unifev, que é referência em educação. São ofertadas 5 graduações, administração, ciências contábeis, letras, pedagogia e sistema de informação. Além de 8 opções de pós-graduação, que são alfabetização e letramento, direito nos negócios, educação especial inclusiva, gestão com ênfase em inovação, gestão e docência no contexto da EAD, gestão empresarial estratégica, leitura e produção textual e marketing estratégico. Para mais informações sobre os cursos e mensalidades e descontos, você pode ligar no telefone que é 3405-9999 ou no ramal 913 ou no telefone 1799706-4080, que também é WhatsApp. Nosso assunto agora é solidariedade, mais um ano de parceria da Unifev com o Votu Otaku Fest, evento de cultura nerd, geek e otaku, que reuniu centenas de pessoas no último domingo lá na cidade universitária. E quem participou do evento colaborou também com uma campanha solidária de arrecadação de alimentos. Hoje, organizadores do evento e a Unifev realizaram a destinação das doações para as entidades assistenciais do município. Vamos conferir. O Votu Otaku tornou-se um dos principais eventos do gênero na região noroeste paulista, com a presença de adeptos de várias cidades do estado. Hoje em dia, a cultura pop está em alta entre os jovens. Pensando em promover a diversão com solidariedade, a organização do evento em parceria com a Unifev organizou uma doação de alimentos não perecíveis, que foram repassados para algumas entidades. As beneficiadas foram Santa Casa, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Lá Viver Bem e Lar São Vicente de Paulo. No total, foram entregues cerca de uma tonelada, com itens como arroz, feijão, óleo, leite, entre outros. A doação faz parte das ações de responsabilidade social realizadas pela Unifev. A Unifev tem essa função social dela, cumpre muito bem, porque a gente é parceiro de mais de 15 entidades assistenciais da cidade. Tivemos a oportunidade de ter esse evento no fim de semana, que foi um sucesso para a Unifev, e beneficiar as entidades que tanto fazem para Votuporanga, né? Esse pessoal que está cuidando, a frente das entidades, a gente sabe a dificuldade que tem, então acho que a Unifev vem ajudar um pouquinho a amenizar os problemas que eles têm com essa doação de alimentos que a gente está fazendo hoje. Esse é um efeito importantíssimo, né? De quando se faz esses eventos culturais, a gente também tem as doações. E essas doações contribuem muito com as entidades assistenciais, a exemplo do que nós estamos fazendo hoje. Então a gente tem duas vertentes, né? Você atende a cultura, mas também atende esse lado social. E isso é bastante importante para as comunidades. A Unifev, ela nos trouxe um amparo muito grande em questão de estrutura e apoio na nossa cidade, porque nós sabemos que o Votupor Taco Fecha é um evento multicultural, e nossa expectativa vem crescendo a cada edição, tanto na parte cultural quanto na parte social. E a Unifev tem sido um apoio diferencial no nosso evento e a cada dia, a cada edição tem sido mais intensa a nossa parceria e esperamos que isso continue. Para os representantes das entidades, a alimentação está entre os principais itens que as pessoas mais necessitam nesse momento. Vai trazer muito benefício para o lar, né? E graças a Deus a gente agradece a Unifev, agradece todo o pessoal envolvido, né? A Unifev tem sido parceira nossa há muito tempo. Tanto é que esse ano nós já conseguimos todo o apostilado da Unifev. O mesmo curso que é dado aqui na Unifev nós temos nas nossas crianças. Apostilas gentilmente doadas pelo Douglas, pelo Gastaldão e toda a direção. E agora essa promoção de alimento é muito interessante, porque nós estamos complementando a renda familiar de muitas criaturas que trabalham, mas que não conseguem mais comprar, o poder aquisitivo caiu. É uma bênção, né? E a gente só tem gratidão, porque como é beneficente, né? A gente vive, né? A maioria das vezes de doação. Então, para a gente é muito gratificante. A gente só tem a agradecer de todo coração. Parabéns aí aos organizadores por essa ação social. Agora uma oportunidade. Essa semana tem uma palestra sobre museus municipais. A história em movimento. Uma roda de conversa sobre a implantação, manutenção dos museus municipais. Será no auditório do Parque da Cultura na próxima sexta-feira, dia 12 de maio, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Mais informações, anote aí um telefone de contato da Secretaria de Cultura, 17-3405-9670. Assim a gente termina o nosso jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite. E eu te espero amanhã, 8h15, no Jornal da Manhã Unifev. Até lá. Tchau. 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 Tchau.